Em minha defesa eu não joguei ainda, tá? Eu não fiz muita coisa ainda hoje. Mas enfim, bora lá. Ah, eu esqueço de colocar o meu nome, né? Putz, desculpa, da próxima eu vou lembrar, vai. É porque às vezes eu tiro porque eu quero testar alguma coisa, tipo gravar e tal. Nossa, que travada. Mil, pai. Ah, e o vídeo que eu gravei no canal principal, jogando com esse crossover. Nossa, pô, o vídeo ficou muito legal. O vídeo tá super simples também. Eu passei por dentro da bomba, meu Deus. O vídeo tá super simples também e tal. É porque eu estou planejando aí começar uma nova fase do canal com o Brawlhalla. Não vou mudar de conteúdo. Só que eu preciso de tempo, tá ligado? Aí eu fiz o vídeo mais simples, entendeu? Nossa, eu achei que meu ponto tava funcionando, mas eu não tinha mesmo. Dessa vez eu não tinha. Ô, o teclado de vocês. Eu não sei quanto tempo tem o teclado de vocês, né? Mas esse teclado aqui, velho. Ele começou a ficar muito triste. Nossa senhora. As teclas dele, tipo, tão muito desgastadas. Tipo, muito mesmo, tá ligado? Eu devo ter esse... Esse teclado há uns oito anos. Por aí. Nossa senhora. Oito não. Acho que um pouco menos ainda. Seis, talvez. Ah, é porque eu não lembro quando eu consegui ele, tá ligado? Realmente não lembro. Mas as teclas dele tão muito desgastadas. Não funcionam direito. Emperram muito, tá ligado? E pra limpar ele, Jesus amado. Ixi. Ixi. Meu pai. Enfim, pô. Mas esse crossover aqui tá muito da hora. Inclusive, eu agradeci o Ubisoft no canal principal, porque... O Ubisoft parceira aí comigo há um tempo já. Bastante tempo, na verdade. E a gente vai estar testando os dois crossovers, né? Ele e... Arbiter. 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 Não sei como é que falha direito. Halo é uma franquia que eu conheço. Mas eu nunca me aprofundei muito, tá ligado? Eu gosto do design e tal. Acho muito maroto. Já vi muito vídeo sobre Halo. Muito eu acho que é exagero. Mas eu já vi vídeo sobre Halo, tá ligado? E o design... Nossa, o design dele é maravilhoso, né, mano? E quando surge um personagem assim com... Com designzinho assim com armadura e tal, pô. Eu já fico... Ai, que coisa linda. Quando é bem feitinho, sabe? Porque, pô... Eu, por exemplo... Agora eu vou botar os nomes lá. Eu cresci jogando. Inclusive, me deram a ideia de eu fazer uma tier list dos meus jogos favoritos, algo assim. E eu tô com uma ideia pra fazer algo relacionado, tá? Enfim... All names. Only you. Only you. Desculpa. E eu quero botar o de dano. Aqui, damage. Porque o Maltese tem o de dano. E é isso. Pô, as siglas tão muito legal, né, velho? Eles conseguem ter uma criatividadezinha marota. Esse negócio de pegar o item e jogar ao invés de sair da arma. Tem... Com o Code... Quer dizer, não joga, né? O Code, ele... Não tem nada. Ele só faz o... Aí, no Shadow Storm, ele... Storm Shadow, ele joga alguma coisa. Não lembro o que que é agora. Aí, tem o Snake Eyes, que ele pega e joga as... Pô, muito bom. Muito da hora. Aí, agora, o Arbitro jogando... A bombinha também. Não sei se uma bomba, o que que é exatamente. E essa daqui é uma das melhores... Uma das melhores SIGs de carregamento, velho. De animação de carregamento. Nossa. Eu queria... Eu queria só esperar pra tentar voltar com o Recovery. Só que ele deu um Neutral Air. Aí, foi meio triste. Não deu. Nossa, surgiu a sombra ali antes do item. Que engraçado. Tipo, eu tô ligado que acontece isso. Mas eu não paro pra reparar, sabe? E agora, não sei por que chamou muito minha atenção. Pô, na moral. Esse negocinho de dano ajuda muito, velho. Pô, acho que eu nunca vou fazer essa SIG funcionar direito, velho. SIG é esquisito, né? Pelo menos sério, acho que eu só vi usar essa SIG uma vez. Tipo, de um jeito decente, tá ligado? Acho muito estranho. E essa daqui é outra estranha. Só que eu acho que essa daqui tem mais utilidade. Mas ela é esquisitona, não é? Olha, a música de Bufa Faya tá bem zen, né? Caralho, mano. O PC tá triste. Tá muito triste. Caramba. Tem que dar um... Refresh nesse PC aqui, mano. E assim, eu acho que eu vi comentando, né? Que, ah, é dois personagens de canon, né? Só que eu acho que é bem intencional ser dois personagens de canon. De canon. De canon. De canhão. Eu não vi como fala. Igual quando eu fui falar animais antropomórficos. Animais antropomórficos, né? Na live. Nossa, velho. Eu falei e eu não sabia se eu tava falando certo. Eu falei de uns três jeitos. Eu buguei demais. Enfim. Aí, eu acho que... Eu falando assim, eu acho que é meio que intencional. Porque canon não tem muita coisa, né? Tipo... Tá, tem os legendezinhos e tal. E... E a Sakura. É isso. Tá ligado? Tipo, eu acho que quase todas as armas tem crossovers. Até Grit Sword tem crossover, tá ligado? Claro, Battle Boots é muito recente ainda, né? Mas com certeza vai vir crossover de Battle Boots uma hora, porque... Deve ter... Trocentos personagens, tá ligado? Que... Que... Que tem... Que usam... Que atacam com o pé. Tá ligado? Eu falo que usam bota. Mas vai que ele não usa bota e taca com o pé. Tá ligado? Enfim. Vamos jogar aqui com... Que corzinha? Pô, essa daqui parece marota, hein? Ó, que pica. Marota. Vamos lá. Mano... Mano, olha isso. Eu uso essa cor no AZ também. No AZ é daquela skinzinha, tá ligado? Eu uso ela na... Na Skyforged. E nessa, se não me engano. E às vezes na Goldforged também. Mas ficou muito bom. Ficou muito bom. Gostei pra caramba. E... E... Me se destaca bastante a mãozinha dele, que fica... Fica meio... Dessa cor... Meio prateada, sei lá. Que não é bem branco, né? Opa, eu achei que eu tava de... De Arbiter, mano. Eu ia dar no Trossig da Sidra. Pô, esse GP é chatão, mano. Ah não, Great Sword. What the fuck? Que que foi isso, amigo? Que? Buguei ali. Pô, esse Sidesick dele é marota, né, mano? Ó, legal. Meu caramba. Nossa, mano. Imagina se eu consigo dar aquele... No final, eu não queria ter feito aquilo. Eu queria ter dado o Neutral Air, na verdade. Eu queria ter dado o Neutral Air. Mas quase, hein. Imagina. Se eu consigo continuar. Jogando ele pra cima com o Neutral Air. Que era a minha intenção. Mas eu não sei se ia pegar. Eita. Essa seguida é legal dar um delayzinho, mano. Às vezes pega a Dodge. Cara, eu não... A hitbox dessa SIG é imensamente pequena, né? Então... Será que vai voltar ou já voltou o bumerangue? Fiquei confuso. Ah, eu chego e tava de SIDRA. Mano, não dá pra jogar assim, velho. Eu bugo. Ficar trocando de personagem com a mesma arma direta, assim. Tipo, claro, sem compromisso e tal, né? No sentido de, tipo, tá jogando pra zoar e tal. Confundo. Ah, não tinha Dodge. Delay. Pegou Dodge. Nossa, o Neutral SIG dele tá muito legal, velho. É tipo, pô, é um Neutral Light de bowl, tá ligado? Só que... É legal, velho. É da hora. E vamos mais uma de árbitro. Uma corzinha. Na cor cinza. Vocês lembram que eu falei no vídeo sobre a cor cinza? Quem viu o vídeo tá ligado, mas recomenda ver, porque o vídeo tá legalzinho. Aconteceu umas paradas legais, velho. De gameplay também e tal. Peraí, eu quero ver aquele negócio. Ó. Neutral Air, Neutral Air. Side Light, Neutral Air. Com muita arma funciona isso, velho. É porque eu comecei a usar com blaster, por conta do side light da blastação, side light rápido e tal. Mas, mano, até de hammer dá pra fazer funcionar isso, tá ligado? O cara tá caindo, ao invés de você cair junto pra tentar pegar algum outro ataque, tipo, dá um gc, sai de lá e às vezes funciona. É bizarro. Recover. Aqui era change dodge pra frente, Neutral Air. Só que ele foi pra trás, né? E o mais legal é que... Deixa eu ver. Que o pra trás meio que deu a intenção de que parecia que eu queria fazer isso, porque ele realmente foi pra trás. E eu pensei, tipo, vamos atrás, tá ligado? Enfim. Seria legal se tivesse funcionado, hein? Caraca. Putz. Inclusive, eu dei um zoomzinho na câmera. É, eu acho que vocês já perceberam, né? Mas, enfim. E outra coisa. Cara, eu cortei meu cabelo, né? Tá bem curto. Eu não tinha gostado muito, agora eu tô começando a gostar. Cueca top! Let's go, let's go. Fui com uma corzinha aqui de... De marrom. Bora. A gente tá com a música bem chill ainda. Deixa eu carregar a SIG. Ah, droga, ele voltou. Olha ali, ó. Que da hora, mano. É uma vibe bem a SIG de The Walking Dead, né? Que aparece o zumbi pra segurar o personagem, algo tipo. Aí usa o zumbi contra. Como uma forma de ataque, né? Bem legal. Eu acho que ele sabe que se ele desse recovery, ele ia pegar o... Se eu pego por uma da SIG. Mas o Dodge Up também pega. Essa SIG é bizarra, né, mano? SIG de Sword que vai longe pra caralho. Cheirinho. De carne. É porque agora... É que assim, tem um tempo já que... Meus vizinhos mudaram, né? E agora trabalha... É perto, né? É um... Alguém que trabalha com lanche, essas paradas, sabe? Nossa, aí fica um cheirinho. Cheirinho bom. Nossa senhora, velho. Bizarro. Esse Delaware, mano, é tão grande. Dá medo. Nossa, eu podia ter continuado e viajei. Ah, mano. Eu viajei ali. Eu fiquei boiando. Triste. Nossa senhora. Oh, ele foi meio atrasado, né? Triste. Mano, eu odeio ser pego por essa Sid Light. Que nem eu fiz agora, tá ligado? Mano, porque é muito do nada, velho, essa Sid Light. Essa acho que é a Sid... A Sid... A Sid... A Sidra da SIG. A SIG do... Da... Da Sidra que eu menos uso. E ela é a última pra caralho, mano. Ela engana demais. Aí, usamos pelo menos uma vez. Enfim, gente. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Oh, eu acho que eu... Pô. Foi legalzinho. Jogar com eles. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom, gente? Um grande beijo pra vocês. Considera se inscrever se você gostou do vídeo. E se gostou, gostou mesmo. Tá, não tô falando de likes, essas coisas. Mas se você gostou, enfim. Um abraço pra você, tá? Se cuidem. Um beijo. E, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tu, tu, tu. Musiquinha calminha, sim. Musiquinha calminha.